Um herói tem novas responsabilidades E agora eu sou uma nova pessoa Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike e hoje eu vou trazer pra vocês um jogo muito legal, muito legal mesmo Que é um simulador de Homem-Aranha Isso mesmo galera, eu comprei um jogo aqui de VR Onde eu tenho os poderes de lançar teia do Homem-Aranha E é muito legal mesmo galera, porque tem toda aquela sensação de movimento Você sobe e desce e tudo mais, bem louco mesmo Então se você gostar desse vídeo já deixe seu like galera E vamos pro vídeo porque o jogo é muito legal Espero que vocês gostem do vídeo também E é isso, vamos lá E vamos lá galera, estou aqui com os meus poderes de Homem-Aranha E que lugar melhor pra testar meus poderes do que numa cidade cheia de prédios altos E olha só galera, aqui estão meus lançadores de teias E aqui faz a seguinte coisa, aperte o gatilho pra lançar a corda Vamos lá galera, eu tô com medo, eu tô meio ansioso Porque é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Então vamos lá Meu Deus Nossa que sensação que eu vou bater galera Que louco, olha isso Nossa que louco galera Que negócio mais doido velho Eu tô me sentindo muito na Homem-Aranha Enfim, vamos tentar fazer umas coisas de Homem-Aranha aqui Vamos tentar subir naquele prédio ali Eu tô indo muito alto Nossa que louco Galera do céu, que negócio doido velho Vambora Uhul, tô pegando o jeito Nossa que negócio doido Caraca galera, tô aqui numa espécie de De trilho de trem Vamos sair daqui, vamos subir ali no prédio pra ver Aonde a gente pode ir aqui Vamos lá, aqui é uma cidade Aqui é uma cidade normal Aqui é a parede, vamos aqui um pouco pro canto Olha só que louco galera Eu vou pular do prédio, eu vou pular daqui mano Vamos lá, até que eu consigo pular Aqui tá a parede, peraí Mais pra cá Uhul, nossa que doido Nossa Tô pegando a manha, tô virando a Homem-Aranha Galera, olha isso Subindo aquele prédio bem alto ali Ai caraca, eu bati Nossa, é muito estranho Porque quando você bate Você sente a dor Dá muita situação estranha Galera Ai, que isso Pra cá Vamos subir aqui no prédio alto Ai, tá muito longe A teia não alcança lá galera Nossa Sobe Ai, consegui galera Olha o tamanho desse prédio mano Nossa, quase que eu caí Tô bem na ponta Fica igual Homem-Aranha aqui galera Homem-Aranha fica assim Observando Pra ver se tem um crime aqui Simplesmente não tem crime Não tem nada Na cidade É uma cidade parada Mas enfim Tem uma estrela ali Vamos pegar essa estrela Ai caramba Tem que ficar virando Pra lá e pra cá Vamos lá Pegue essa estrela O que que tá aparecendo? O que que é isso? Colecione todas as estrelas do mapa O que que é isso? Então pelo jeito tem que pegar as estrelas do mapa Ai caraca Então esses símbolos amarelos São as estrelas galera Vamos lá Tem que ser rápido Tem um tempo ali Tem um aqui em cima meu filho Ai Peguei a primeira estrela galera Tem um ali do lado Pelo jeito Peguei a estrela Peguei a estrela Peguei a estrela galera Vamos subir Uhul Vamos lá galera Aquele prédio alto aqui Nossa tem que ser rápido Porque eu tenho que Mirar em qual prédio eu atiro até Não posso atirar em qualquer um galera Porque dependendo isso muda O meu movimento Então vamos lá Vamos lá de cima Sobe Ai caraca Ó tem três Vamos ficar grudado aqui galera Pra observar o ambiente Hum Tem uma estrela pra lá Tem duas pra cá E tem uma atrás desse prédio Será que tem um aqui perto? Tem um aqui perto galera Vamos lá Nossa que negócio rápido Tá muito rápido Isso aqui embaixo Mas eu preciso pular essa cerca Então vamos ver o seguinte galera Uhul Nossa que doido Vamos embora Tem mais pra cá galera Vamos no chão Homem-Aranha no chão Nossa Tá ficando bom no negócio Por que pra cá Pra cá Hum Cadê? Ah tá aqui atrás Ai que tontura Nossa Eu vou cair Que tontura galera Dá muita tontura Porque quando você Movimenta Mas seu corpo Fica parado Dá muita dor de cabeça Isso é um dos problemas Nos jogos de VR Porque tecnicamente Você não se move Junto com o jogo Você fica parado Então dá muita dor de cabeça Se você jogar por muito tempo Ó Peguei mais uma estrela aqui galera Deixa eu ver onde eu posso ir Vamos aqui no meio Desse beco Nossa Que apertado Tem outra estrela aqui No lado Ai meu Deus Outro beco Tem que dar a volta Ou não Eu vou por cima Aqui galera Tem aqui em cima Boa Pegamos galera Falta três estrelas Pelo jeito Mas eu demorei Quantos segundos? 134 segundos Pra pegar Essas estrelas E não terminei ainda Eu vou tentar Quebrar meu recorde Vamos ver se consigo Ser melhor que isso Pra cá Tá lá em cima Sobe Travei Aqui galera Vamos lá Tem mais estrelas Pra cá Eu tô muito ruim Eu vou tentar Quebrar meu próprio recorde Tô muito lento Eu acho que eu poderia Ser mais rápido Vamos lá Estou aqui atrás Logo aqui no início Que Peguei Falta mais uma Vamos lá Eita Pra cá Vai bater a cara No prédio Tá aqui Peguei galera E completei Em 183 segundos Eu achei bem demorado Então eu vou tentar Galera Fazer O mais rápido Que eu puder Vou tentar Quebrar meu recorde E vamos ver Se eu vou conseguir Porque dá muita tontura Se eu for muito rápido Mas enfim Eu não ligo Eu quero quebrar Meu próprio recorde Tô bravo Vamos subir aqui Cadê a estrela Enfim Vamos lá E vamos lá pessoal Tentar aqui quebrar meu recorde Lembrando que eu fiz tudo Em 183 segundos Peguei todas as estrelas Em 183 segundos Então eu vou aqui galera Usar os poderes de uma aranha Pra quebrar o nosso próprio recorde Vamos lá Tem que ser rápido Tem que ser rápido hein E vamos galera Já tem uma estrela aí Já sobe Pega essa aqui de trás Que tá no beco Ai caraca Que tontura Tá aqui em cima galera Pegamos a primeira estrela Vamos lá Vamos subir aqui E pegar a outra Que tá aqui do lado Ai meu Deus Tem que ser rápido galera Não posso cair na água Ai quase que eu cair na água Tem uma pra cá Peguei outra estrela Vambora Nossa que doido Eu tô muito rápido Tem uma estrela aqui Pra cá Nesse beco Nossa Tô muito tonto Passei a estrela Vamos lá galera Ai caraca Tem outra estrela pra cá Que ela se não ganha debaixo da ponte Isso mesmo Pega Tem mais uma pra cá galera Vamos que a gente vai dar ponte rápido Vamos lá Ai de agonia Nossa Que doido Em cima Tá aqui no meio Aí Caraca Tem mais uma pra cá galera Sobe cara Ai não Vou ficar preso aqui entre mim os prédios Ai até não tá funcionando aqui Os prédios baixos Ó tem uma estrela pra cá Consegui pegar Vambora Tem outra pra cá galera Vamos lá Tentar quebrar Tentar quebrar nosso record Nossa é muito difícil Debaixo do prédio Tem uma pra cá Boa Pegamos galera Falta duas estrelas Se eu não me engano Vamos subir aqui Tem uma aqui em cima Sobe Sobe Ai caraca Precisa ter que fazer uma manobra aqui Que não dá pra subir ali A gente vai ter que pegar aqui no prédio galera E pegar impulso pra subir nele Ai Sobe Ah não Mentira Foi dar errado Vamos fazer o seguinte Vou ter que pegar impulso nesse prédio aqui pra subir E ir direto nele Ai não Não vai dar certo Aí galera Aí conseguimos Vamos aqui pegar a última estrela E Peguei galera E tudo em 151 segundos 30 segundos a menos Mas eu acho que eu conseguiria fazer mais rápido Se eu não tivesse abandonado ali Numas partes Mas enfim Muito louco mesmo Esse jogo aqui do Homem-Aranha galera Não especificamente do Homem-Aranha Mas simula uma espécie de Homem-Aranha Com suas teias e tudo mais Infelizmente não tem nenhum jogo É Próprio do Homem-Aranha Oficial do Homem-Aranha Pra VR Podia ter Que seria bem legal Esse aqui é o mais parecido mesmo Que simula as teias e tudo mais Os lançadores Mas é muito legal também galera Porque dá toda essa sensação de velocidade E de altura né Muito legal mesmo Mas enfim Espero que você tenha gostado dos vídeos aqui de VR Se você gostou Deixe seu bala no like galera Se inscreva no canal Pra ver mais vídeos como esse E outros vídeos também bem legais E é isso Até o próximo vídeo E tchau Uhuuu Tchau 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 Tchau